Muito bom, estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso curso. Agora o módulo 5, aula quinta, desculpa, do primeiro módulo. A gente vai começar agora na parte mais interessante do curso, que a gente vai começar a entender de fato a tecnologia fotovoltaica. Então vamos falar agora da geração de energia pela tecnologia fotovoltaica. Então vamos aprender agora o que é as células solares e depois vamos entender os tipos, modelagens e por final a gente vai de fato para a parte de sistemas fotovoltaicos. Então vamos lá dar início. Então pessoal, nessa aula a gente vai falar agora sobre a geração de energia elétrica solar. solar fotovoltaica. Ou seja, a gente vai começar a entender como é gerada a eletricidade através da tecnologia fotovoltaica. Ou seja, pelo efeito fotovoltaico. Para isso, a gente precisa inicialmente só fazer um parâmetro. Qual é este? Entender de fato quem é o proveniente, quem é a fonte primária. Claro que é a nossa grande estrela, Sol. Então nós temos o Sol, esta é a central do nosso sistema solar. Ela é também a sua principal fonte de energia. Ou seja, a qual gera por meio de uma fusão nuclear um processo o qual o hidrogênio é convertido em hélio, liberando a energia radiante. Ou seja, através dessa energia radiante, que é a radiação solar, em radiança que chega aqui no nosso globo, a gente consegue converter isso em eletricidade. Mas esse processo, não só a eletricidade, ou seja, a energia solar que chega na Terra, ela pode ser aproveitada diretamente sobre forma de luz e calor. Além disso, a gente tem que entender que existe aqui todo o processo também natural de fotossíntese. Então as plantas utilizam na transformação do dióxido de carbono, principalmente, em carboidratos, possibilitando a constituição da biomassa. Então não só a eletricidade, mas também existe aquele processo de captação da radiação em processos naturais já comuns em nosso ecossistema. Na parte solar, a gente entende que a energia solar pode ser convertida em eletricidade por sistemas, como a gente viu anteriormente. Dois deles, termossolares ou as células fotovoltaicas. Os termossolares para a parte de aquecimento e as células fotovoltaicas para gerar um dieletricidade de fato. Então no caso do efeito fotovoltaico, a eletricidade é gerada quando há a exposição de um material semicondutor dopado, geralmente o silício, porque ele é mais proveniente no nosso globo, então ele é mais utilizado, esse minério, a radiação eletromagnética. Ou seja, quando a gente coloca a célula de silício trabalhada, não é o silício propriamente cru, mas sim o silício trabalhado, metalurgicamente, ele consegue converter a radiação lá do Sol, que chega para nós na Terra, em eletricidade. Então a gente tem que entender que para haver uma conversão da fonte Sol, que vem através da radiação, em eletricidade, nós precisamos de materiais semicondutores que façam essa conversão elétrica. Isso é necessário, tá galera? Fica aí isso para você estar pensando bem como é feito de fato esse processo. Então, quem são de fato esses semicondutores? Quem são esses semicondutores? Então vamos entender aí a história desse efeito fotovoltaico, vamos compreender um pouco da história, desde quando se fala sobre efeito fotovoltaico, desde quando se buscou o conhecimento nessa tecnologia de conversão da radiação em eletricidade. Então, um breve história para vocês entenderem, o efeito fotovoltaico foi descoberto em 1830, pelo esse físico francês conhecido como Alexandre Edmond Beckel. E o mais interessante de tudo é que, devido à similaridade, esse efeito que ele descobriu, ele foi confundido com o efeito fotoelétrico. E aí a gente tem que fazer essa distinção, esses dois efeitos são muito similares, mas são distintos. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando exposto à radiação eletromagnética, de frequência alta suficiente, o que varia de cada material, mas que para que seus fotos energizem os elétrons do material. Já o efeito fotovoltaico é o surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor, quando este é exposto à luz visível. Os dois efeitos são, como eu falei, bem relacionados, que são parecidos, só que são totalmente diferentes. No efeito fotoelétrico, eu preciso de uma radiação magnética, eletromagnética, se incidir que aquilo ocorra no material, normalmente metal. Já no elétron fotovoltaico, o efeito é natural, entre aspas, mas que a indução da própria luz visível faz com que os elétrons se radiem naquele material semicondutor. Depois de 1830, em 1876, Adams e Day descobriram o efeito fotovoltaico em um estado sólido. Por quê? Anteriormente, Beckham descobriu o efeito do silício em efeito líquido, na verdade, em uma pasta. E só em 87, mais ou menos 40 anos depois, que foi descoberto o silício, o efeito fotovoltaico no silício, em estado sólido. E a primeira célula fotovoltaica, propriamente dita, ela tinha uma potência de 5 micravates, numa área de 2 centímetros quadrados. Olha que interessante, né? Era literalmente um fleche de luz. As primeiras células solares, de fato, elas foram fabricadas em 1883 com selênio, o Fritz, um outro cientista também, um pesquisador europeu. E somente 110 anos depois, em 1950, no laboratório da Bell, lá nos Estados Unidos, foram fabricadas as primeiras células de silício. E aí foi notícia no mundo todo. E essas células de silício, ela teve a primeira aplicação dela como fonte de alimentação da rede telefônica local, lá em Américans, na Geórgia, nos Estados Unidos, em 55, 5 anos depois da fabricação da primeira célula. Então, olha que interessante, né? E aí, venhamos e convenhamos, querendo ou não, é muito nova essa tecnologia. Quer dizer, já vem sendo estudada há centenas de anos, mas, de fato, na prática, desde a década de 50 em diante. E aqui no Brasil, os estudos também começaram na década de 50, principalmente no Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, e no Centro Tecnológico de Aeronáutica, o CTA. E uma boa curiosidade, poucas pessoas entendem o porquê, de fato, essa data é muito interessante, década de 50. Se vocês pararem para pensar um pouco, década de 50 é literalmente o quê? Pós-guerra. Então, foi literalmente a pós-guerra, início do quê? Da corrida espacial, onde se buscou fontes de geração autônoma, que começou, de fato, a pesquisa a fundo do efeito fotovoltaico como gerador de energia. Então, todo mundo correu, não só nos Estados Unidos, como o Brasil, a China, a Rússia, a União Soviética, a Alemanha, a Europa, como todos, todo mundo correu atrás de começar a estudar o efeito fotovoltaico. Alguns países tomaram mais frentes, alguns países não têm a pesquisa a fundo respeitada, então, como os Estados Unidos, de fato, um dos maiores laboratórios de pesquisa no mundo. No Brasil, os primeiros laboratórios fora da aeronáutica, a nível de estudo universitário, ela foi na Universidade Federal da Paraíba, o LES, Laboratório de Energia Solar, um dos primeiros laboratórios de pesquisa da parte solar no Brasil. E aí, a gente tem alguns outros, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, mas está aí um pouco do breve histórico para vocês entenderem desde onde vêm as células fotovoltaicas, o estudo do efeito fotovoltaico. E aí, a gente começa a entender, de fato, que para uma melhor compreensão da qualidade do material, da matéria-prima, temos que entender quais principais semicondutores existem no mercado. ou seja, a gente começa a entender agora que não é somente o silício que está no mercado de trabalho. Nós temos outros semicondutores. Então, a gente começa a entender como é, de fato, quais são esses semicondutores, quais são as matérias-primas que formam a célula de silício. Ou seja, nós temos, em primeiro, os próprios silícios, que é o silício cristalino, na domenclatura, normalmente, ele é conhecido como CSI. Ele é uma tecnologia mais empregada no mercado atual, com uma participação de 95% do mercado das células fotoelétricas, podendo ter eles em dois tipos, o monocristalino ou policristalino. que nós vamos entender mais à frente, nas próximas aulas, a extinção entre essas duas tecnologias. O outro é o silício amorfo, o A-S-I. A participação no mercado é muito pequena, em torno de 3,7% do mercado das células fotoelétricas. É um silício muito direcionado, principalmente hoje, a painéis filme fino, a painéis que a gente conhece como BIPV, que é a que é Build Integration Photovoltaic, que eu sempre bato nessa tecla, mas essas são células mais opacas, que podem servir como parâmetro de tipos de revestimento solar também. Existe o GIGS, é o nome comercial das células mais conhecidas como filme fino. São fabricadas com o cadmium, o índium, o galho e o selênio. Com a participação no mercado, em torno de 0,2% do mercado das células fotovoltaicas. No Brasil, já está chegando o filme fino para algumas tendências, principalmente para tendências harmônicas na arquitetura, a situação de vidros fotovoltaicos, junto com a OPV, que a gente vai ver mais à frente. Uma outra matéria-prima utilizada para a fabricação dos painéis é o ACNA e do GIGALHO, atualmente é a tecnologia mais eficiente empregada nas células solares. O único problema é que o ACNA e do GIGALHO é tóxico e radioativo. Então, e a dificuldade de encontrar ele no globo ainda é esquíssimo, ele é mais usado em painéis solares para satélites artificiais, os satélites que estão em torno do nosso globo, captando imagens e tudo. Então, ele usa normalmente esse tipo de células que são mais eficientes e também o telureto desculpa, gente, telureto de cádimo, que é o CDTE, que a participação dele está em torno de 1,2 no mercado de células fotoelétricas. É uma tecnologia que também é empregada em filmes finos de tuluretano de cádimo e apresenta um pouco o apelo comercial devido a sua alta toxicidade por causa do cádimo. Então, infelizmente, também ele não pode ser empregado em qualquer área e em qualquer sistema. E, por fim, não por fim totalmente, mas em processos mais comuns de células encontradas no mercado mundial e nacional, nós temos a OPV, que é uma tecnologia de células orgânicas que produzem eletricidades a partir de polímeros semicondutores. É uma tecnologia relativamente nova, ainda que em grande fase experimental, entre aspas, porque já está muito bem avançado isso também, mas é uma tecnologia que baseia em macromoléculas orgânicas devidamente derivadas da petroquímica e da parte biológica. O processo de fabricação eles gastam muito menos energia que é utilizado nas células baseadas em semicondutores minerais. Seu custo é muito menor e são mais ligeiramente menos frágeis. Ou seja, a gente consegue com as células orgânicas hoje haver uma maior malabilidade do processo das células, criando células mais maleáveis, podendo ser integradas também em modelos de vidros fotovoltaicos, a OPV. No Brasil, é um dos maiores pesquisadores desse tipo de tecnologia. Nós temos hoje já fábricas no Brasil que fornecem vidros fotovoltaicos com células OPV. E aí a gente entende, como eu falei, que a eficiência, essas células que a gente viu agora são os principais modelos tecnológicos ou tecnologias com matérias-primas que formam a grandeza das células fotovoltaicas. E como a gente entendeu, a célula ela capta radiação. então a gente tem que entender que a eficiência da célula está diretamente proporcional à qualidade da matéria-prima e que a gente viu a dopagem utilizada no fabril dessa célula que vai interferir na eficiência. E aí como nós sabemos que essas células depois de trabalhadas elas captam a radiação solar, eu trouxe esse release aqui só para vocês entenderem o quanto a gente, a radiação interfere o quanto cada célula consegue receber essa radiação e transferir ela, transformar ela em energia elétrica. Então 100% da radiação solar que a célula capta é menos de 3% a reflação e sombreamento dos contatos frontais. 23% os fótons com energia insuficiente na radiação das ondas cumpridas. 32% os fótons com energias excedentes na irradiação de ondas curtas. 8,5% é recombinação dos elétrons. 20% é o gradiente elétrico especialmente nas regiões de campo elétrico. E 0,5% resistência em série perdas térmicas na condução da eletricidade. A gente sabe que a temperatura interfere um pouco na eficiência da célula. Ou seja, de 100% que a célula capta 13% energia elétrica utilizável. Ou seja, precisamos ainda avançar muito tecnologicamente em estudos para chegar em uma boa eficiência. Mas imaginamos que a gente já tem células muito mais eficientes. Já chegamos a 24% de eficiência nas células. Então, isso aí poucas pessoas sabem explicar o porquê. Uma célula por exemplo, mas a célula é de tanto, mas a eficiência dela é de tanto. Por quê? Porque existem todas essas perdas de conexões, de conversões dentro da célula que faz com que de 100% da eficiência, de 100% da captação, em torno de mais ou menos 13 a 20, hoje, 13 a 24, 25% delas se convertem em eletricidade propriamente. E uma curiosidade, tá gente? É importante não confundir eficiência das células solares fotovoltaicas com eficiência dos módulos fotovoltaicos. As células, o conjunto destas, que a gente vai ver mais à frente, elas formam um módulo fotovoltaico, mas a eficiência de um não defende na eficiência do outro. Está diretamente proporcional, mas existem insinuâncias, existem algumas situações que não podem ser equiparadas, então o painel solar tem eficiência baseada normalmente na sua área total e na potência pico que consegue fornecer, ou seja, na potência total, numa máxima captação e no ponto máximo, que a gente chama ponto de pico, tá bom? A eficiência da célula fotovoltaica, ela determina as dimensões de um módulo fotovoltaico, de potência pico definido, ou seja, quando a gente pega aquele módulo fotovoltaico, quer dizer, ah, o módulo hoje tem, mercado está lançando agora um módulo de 500 watts pico, ou seja, isso que dimensiona o módulo fotovoltaico é de fato a quantidade e a eficiência da célula, tá? Sendo que quanto maior a eficiência da célula, menor será o tamanho do módulo. Então, para eu ter um módulo muito eficiente, eu posso, eu tenho que ter uma célula muito eficiente, não diretamente proporcional, quer dizer que o meu módulo maior é mais eficiente do que o meu módulo menor, porque eu posso ter uma vez um módulo em tamanho menor com a mesma eficiência de um módulo maior, tá? solar, então, esse cuidadozinho é uma dica que eu dou, uma curiosidade, porque às vezes as pessoas se confundem muito, então, as células fotovoltaicas, principalmente diferentes processos, como o silício amorfo, o cis, o cadmium de terotano de cadmium, eles possuem eficiências diferentes e também espectros diferentes de radiação solar, além de ter comportamentos distintos, que é, com relação a essa temperatura, como eu falei, ela interfere diretamente na eficiência de um módulo, ela faz com que sejam apropriadas e determinados tipos de instalações fotovoltaicas distintas, tá? Ou seja, é muito relativo a gente dizer que por uma célula ter tal eficiência, o módulo também vai ter a mesma eficiência, não, dependendo da modelagem que for feita no projeto, se vai ser um projeto BIPV onde o painel vai estar muito próximo ou vai estar integrado diretamente à edificação, esse mesmo painel, se eu colocar ele numa área aberta ou num telhado com ventilação aberta recorrente na parte superior e inferior dele, ele pode ter uma eficiência totalmente diferente porque está havendo uma ventilação e uma corroboração à diminuição da temperatura de trabalho dele, tá? Isso também interfere na eficiência final lá do sistema que a gente vai entender mais à frente. E por fim, para vocês verem hoje mais ou menos o quanto há distinto a eficiência por material. E existe também uma outra questão delicada, existe a eficiência de laboratório, existe, desculpa, uma eficiência de teoria, que normalmente os pesquisadores vão na teoria primeiro, determina, determina e levanta tal eficiência. E aí eles vão para o laboratório e botar em prática a teoria. Chega lá, vê que não é aquilo, é totalmente diferente. E aí, quando a gente pega aquilo que foi feito no laboratório e leva para uma produção em massa, para uma parte fabril, para a fábrica montar e construir as células, a gente vê que tem muito processo que tem perdas significativas também. Então, existe de fato três tipos de eficiência. E Raul, e qual é a eficiência que vem no modo? É a produção normalmente da série, ou seja, é o laboratório informa que a eficiência máxima daquela célula é de tanto com a variável de tanto para mais e tanto para menos, ou seja, mais ou menos x de perda. Isso por quê? Porque em laboratório foi feito uma coisa, mas quando chega na parte fabril, nós temos uma outra perda. Tá bom, pessoal? Então, aí está alguns componentes que a gente já tinha visto, ou seja, nós temos aí o silício, monocristalino, ele tem hoje a maior eficiência, na teoria ele foi trabalhado com base 24% a 25%, em laboratório só chegou a 18%, quando foi para a prática de fato, a parte produtiva, ele saiu com 14%. Tá? Aí depois nós temos o silício amorfo, desculpa, o silício policristalino, ele em laboratório em torno de 19% a 20%, na teoria, em laboratório 15%, e na parte fabril dele saiu com 13%. O silício amorfo, tá? Ele em laboratório em torno de 15%, em teoria, em torno de 15%, em laboratório em torno de 10%, em série a partir de 7,5%. O CICS, que normalmente são os filmes finos, ele em laboratório se falava 18% a 20%, em teoria, em laboratório só chegou a 14%, e na prática, de fato, ele não chega nem a 10% de eficiência. E o teroteno de cálimo, ele na prática hoje, em torno de 9%, que também é um tipo de células de filme fino. Então, pessoal, aqui tá um pouco de eficiência, isso aqui é só a prática que tu vai, de fato, entender, porque isso aqui é a prática que vai, infelizmente, te mostrar o quanto aquele sistema vai gerar. Existe um, depois da célula, a montagem dos painéis solares, que depois nós vamos montá-lo em campo para a montagem do sistema fotovoltaico, e nesta montagem, de fato, a gente vai ver na prática que existem N interferências que podem, de fato, corroborar para positivo, como também para negativo, a eficiência do meu sistema solar. E aí fica uma dica que poucas pessoas podem me explicar. Normalmente, em sistemas de médio e grande porte, a dica que eu dou, até sistemas pequenos, 10, 20 painéis, existem sistemas de telemetria muito baratos no mercado que podem diretamente corroborar. Para você, que é um profissional da área, que gosta, além de somente instalar o sistema fotovoltaico, mas também pesquisar sobre o ponto de eficiência do teu sistema para fazer equiparações de modelagens e instalações distintas, colocar sistemas de telemetria próprios da tua própria empresa, criar teu banco de dados e verificar a diferença de instalações de uma a outra cidade ou de um sistema a outro sistema e verificar o porquê de interferências e, de fato, entender quais são essas interferências. então existem hoje sistemas que são minis estações de telemetria que conseguem te dar esses parâmetros do teu sistema fotovoltaico depois de instalado. Beleza, galera? Então, para a próxima aula a gente vai dar continuidade agora nos tipos de células fotovoltaicas. De fato, a formação dessas células, como é formada ela, como é constituída as células fotovoltaicas, a parte fabril delas e a formação dos modos solares por cada tipo de célula. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.